Galera, na semana passada, a gente lançou uma bela canção aí sobre a nossa candidata, Kamala Harris. E muita gente apoiou, está fazendo o K. Então, eu queria dizer que, especialmente para a galera de Belém do Pará, Lumiar, Rio de Janeiro, Sertãozinho, Grajal do Maranhão, Fatinal dos Guedes, Santa Catarina, Jequié, Bahia, Rua Bom Pastor, na Tijuca. A Baia e Tetuba, Pará, Cubatão, São Paulo, Brasilândia, São Paulo, capital. Nova Iguaçu, Nova Iorque, pobre. São Antônio, no Cacindinho. Piaçu, Alagoas, Varre e Sai, Rio de Janeiro, Sala da Bahia, é, Rio de Janeiro, Jequitiá, Minas Gerais, Colatina Espírito Santo e Nilópolis, Rio de Janeiro, Fortaleza de Justinópolis, Niterói, Bebedouro de São Paulo, Mogi das Cruzes, Zona Leste de Manaus. E, principalmente, para a galera da Lagoa da Confusão, hoje, o Cassino Ponce vai apostar nela. Calma, menina. Você sabe o que rolou? Um pouco antes de eu ingressar aqui, eu vi um belo vídeo entre Kamayla e Trump, trocando uma ideazinha. E ele indagava se ela era indígena ou se ela era negra. Como ela se identificava racialmente. A porrada já está comendo. Como você trata a nossa querida Kamayla? Em qual o... Eu trato ela como campeã. A odd está R$2,50. Se você acredita em Kamala, entra na pixel.gg, código PONZE, e manda para mim o print que você está com Kamala. Porque mandar mensagem no videozinho do YouTube é mole. Até eu mando. Vamos... Só uma pergunta, Joey. Uma pergunta para você. Depois do nosso querido idoso, Joe Biden, ralar, a chance dos democratas aumentaram com Kamayla. Pode ser o centro. Kamala já é... Em Jequitiá, Bahia, Kamala já é campeã. Lagoa da Confusão, Tocantins, só se fala em Kamala. Vambora, galera. É Kamala neles. Niterói já escolheu. Vamos lá. Vamos apostar, apostamos. Ó, de boa, dinheiro fácil. Se perder, perder o mundo, né?